Aca, aca, sui, 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 la, 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 la Eu quis cantar e a canção iluminada Soltei os planos sobre o nosso zoo Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas não morrem Mandei fazer de coaço no rimos um punhão Para matar o meu amor E matei as cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas em nascer Mandei cantar Olhar de sonhos nos jardins do solar As folhas sabem procurar Pelo sol e as raízes procurar Mas as pessoas na sala de jantar Mas as pessoas na sala de jantar Mas as pessoas na sala de jantar